A ofensiva dos rebeldes chechenos em Grozny já provocou pelo menos 19 mortos desde a noite de quarta-feira. Segundo fontes oficiais russas que afirmam ter neutralizado o ataque, pelo menos 10 militares e 9 rebeldes terão morrido nos confrontos. A operação iniciou-se depois de um grupo de combatentes ter ocupado e incendiado o edifício que alberga a chamada Casa da Imprensa na capital da região chechena. Os homens armados teriam refugiado numa escola nas imediações quando há relatos de outros combates ao longo da cidade. O ataque foi reivindicado esta noite pelo Grupo Islâmico Emirado do Cáucaso na véspera do 20º aniversário da Primeira Guerra da Chechénia e horas antes do discurso de Vladimir Putin em Moscouvo. Fontes próximas dos rebeldes falam de mais de uma centena de mortos. O grupo separatista ativo no terreno e que conta com vários combatentes mobilizados na Síria e no Iraque regressa assim às ações armadas quando alguns analistas referem uma possível ligação do movimento ao grupo Estado Islâmico.